Olha isso, tá mexendo o corpo, vocês estão vendo? E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera o nosso trabalho de paramédico vai se prosseguir dentro do game Pra quem não sabe, existe um mod de ressuscitar pessoas e eu já fiz, eu já usei esse mod, gravei vídeos com aquele morto que é encontrado na mina Já fiz com o Johnny, que o Trevor mata lá no início, tentei fazer com o Brad, tanto lá no prólogo quanto depois ele no caixão E acho que eu fiz com aquele soldado, soldado não, policial lá do FIB, aquela missão que o cara vai e dá um tiro na cabeça dele, o bagulho abre e tudo E hoje vamos tentar galera ressuscitar Bom, isso aqui foi adicionado na nova geração né, e acho que faz parte de uma quest dentro do jogo Que é um corpo né, de uma mulher que foi jogado no fundo do mar, não é aquele do assassino do infinito, tá, não confunda Porque o assassino do infinito são oito corpos que tem dentro do mar, enrolado numa faixa Inclusive, dependendo do que acontecer, a gente pode até tentar ela nele E esse é de uma mulher que foi jogada no fundo do mar com o pé concretado E a gente vai tentar ressuscitar ela, tá com o saco na cabeça É, será moleque? Será que isso vai ser possível? Bom, pra isso é óbvio que eu tive que tirar a água né, tive que tirar o mar pra poder fazer isso Acho que não seria possível, e sempre que antes de fazer, né, de ressuscitar as pessoas A gente vai mostrar pra vocês a capacidade desse paramétrico aqui, né, que é quase um milagre Bom, se você joga um GTA V online e precisa de dinheiro, vai aqui na descrição ShakeBots, resolve o problema financeiro, tanto pra PC, quanto pra antiga geração Playstation 3 Xbox 360, olha só, se você, né, ainda joga na antiga geração GTA, você pode dar uma opada na sua conta Lá tem pacote de 750 mil até 20 bilhões, você pode parcelar no cartão e pagar no boleto Enfim, ó, primeiramente vamos testar aqui queimadora, né Ó, queimadora Vamos testar aqui queimadora, porque queimadora o bagulho é doido, né mano Né, então, algumas pessoas aqui, virou churrasquinho, olha a cor dessa mulher, mano Aí a gente chega, ó, e vamos saber aí se ela vai ressuscitar Uou, yes Pensando o que, moleque, esse paramédrico aqui funciona Aqui, esse paramédrico, esse, é que nem o paramédrico do San Andreas, lembra do San Andreas? Mano, lá, tipo assim, aqui, se uma pessoa morre e você chama os paramédicos Eles chegam, olham e saem fora Lá no San Andreas, eles ressuscitavam as pessoas O bagulho é doido lá, velho Ó, seguinte, agora vamos ver a explosão Vamos ver a explosão Tem um carro ali Vamos pegar isso aqui, ó Beleza Explosão Cadê o defunto? Ó o defunto lá, ó, queimando Pra apagar esse fogo aí Caraca, o bagulho é doido aqui, moleque Galera, se vocês curtem esses vídeos E souber de alguma situação do jogo que eu não tenha feito Comenta aqui embaixo que a gente pode fazer Ih, peraí, peraí, peraí Eita Sai daí, sai daí E vivemos, vivemos Ai, meu Deus, peraí, eu tenho que colocar a vida infinita Vamos morrer o nosso doutor Você tá salvando geral e ele vai acabar morrendo Enfim, como vocês viram aí, ó Salvei... Ih, rapaz, a mulher queimou de novo, mano Tava toda lascada ali Acabou Falecendo É isso aí, graças Acabou de ser explodida e tá de volta Enfim, galera, vamos lá pro fundo do mar Onde tá o corpo lá Ah, e eu tô pensando em trazer um vídeo Mostrando, galera, as paradas mais insanas Já encontradas no fundo do mar E no GTA... O GTA V tem muita coisa legal aí no fundo do mar E se vocês quiserem que eu traga um vídeo mostrando todas Avião, muitos delas, a maioria de vocês já viram, né Mas... Talvez viu jogando Talvez viu em vídeo Mas essas paradas são muito antigas, mano Tem muita gente que começou a jogar o jogo agora, tá ligado? Não sabe Então... Quem sabe aí? Se vocês quiserem que eu traga o vídeo Comentar Traga Olha aí, ó Coisa legal aqui, ó Então tá Vamos achar aqui, galera Vamos achar onde tá o... Ó, bom Como vocês podem ver aí, ó Tá sem... Sem uma arma, mano Pra quem não sabe desse Paranauê Ele fica... É... Do lado de um barco Que é esse barco aqui, ó Olha lá Tá vendo o corpo lá, ó É, moleque Bagulho bizarro, véi As paradas aqui no GTA que é... Sinistro Então tá, ó Existem duas maneiras de ressuscitar Uma é com a pistola Que é você troca de corpo, né E o outro é com... Com... Com paramédico Então vamos... Vamos lá, doutor Vamos lá, doutor Aí aparece o T Aparece o T Aparece o T Se aparecer o T aqui dá pra ressuscitar Fica em primeira pessoa Olha isso, véi Tá mexendo o corpo Vocês tão vendo? Tá mexendo Será que é pelo fato de... Tipo assim... Era pra ter água Tirou a água E era como se fosse... Pra mexer com o bagulho da água Galera Como vocês podem ver aí, ó Não tem o T, cara Não aparece o T Pra me ressuscitar, ó Mas como eu disse Nós temos a pistola, velho Será que com a pistola A gente consegue botar ela pra vida? Dá pra mexer? Aí, ó Aparece... Ué, aparece, mano Aparece Ah, eu acho que dá, hein, galera Eu acho que vai dar, hein, cara Eu acho que vai ser possível, mano Não, matei Agora dá pra viver Que loucura Caraca O cavalo bugou Me bugou Me bugou Me bugou É sério isso, velho É sério Você tá viva, mulher Peraí Peraí, peraí Vambora Não, não Não era Não era pra ter feito isso Caraca A mulher A mulher tá viva Não acredito Boa, boa Ó lá, ó Virou até assassina Vambora, vambora Meu amigo Olha isso Olha isso, cara Vocês tão acreditando nisso, cara? Não dá pra acreditar Cadê o corpo? Vamos lá Vamos lá Vamos lá cobrar Essa dívida aí Ficar próximo do Vamos cobrar essa dívida aí De De quem fez isso Mano, não tô acreditando Será que dá pra fazer isso com os corpos, velho? Que tão lá no Malandro Não tô acreditando, velho A princípio não deu Com o mod Eu tive que trocar com essa pistola Que troca de corpo Né? Foi assim que eu consegui ressuscitar o Brad também Pra quem não sabe O Brad foi bizarro, mano A ressurreição do Brad Caraca, moleque Olha isso A mulher tá viva, velho Olha isso, cara Ah, não acredito, cara Sério, sério, sério Bizarro Ela tá sangrando, cara Ainda Será que dá pra trocar de roupa? Vamos atirar no Ai, não, não, não Não era pra Mano, eu tô com a pistola errada, velho Não é pra trocar, velho Deixa eu trocar pra ela aqui, vai Olha isso, cara Dá pra ser assassino agora Ih, ele vai atirar em mim Vaza, vaza, paramédic Já, já, já fez o lego Que isso, cara A arma tá enroscando Mano, será que dá pra tirar esse saco da cara dela? Vamos tentar roubar aqui um banco, vai Ó, dá pra tomar refrigerante Nova vida, nova vida Ah, sai daqui Nova vida, vai Ah, eu não tenho dinheiro Ah, eu não tenho dinheiro Peraí, deixa eu botar um dinheiro aqui Será que dá pra botar? Eu acho que não tem como botar dinheiro pra esse boneco aqui não, velho Ah, não dá pra botar dinheiro, velho Só Que Mano, não tô acreditando, velho Só tem um pé Só tem um pé Olha lá Só tem um pé Vamos ver se a gente consegue trocar de roupa Será que tá Eu quero tirar esse saco da cara dela Vamos ver quem é essa pessoa Revelando a identidade Dessa pessoa Que nós não conhecemos Ih, ficou sem cabeça Ih, olha lá Ficou com o saco do Que saco é esse aqui? Hum, que doideira, hein, mano Tá, dá pra pôr cabelo? Não Um corpo Que isso, cara Virou um espantalho Virou um espantalho Será que dá pra deixar o Ih Peraí, peraí Olha isso, cara Sai aqui, cacete Que isso, mano Olha a roupa que ela tava, vai Ah, mano Tinha que tirar esse bagulho da cara Vamos ver aqui, ó Talvez em acessórios a gente consiga tirar Ah, não dá, velho Não dá Vou botar óculos Caraca Tô impressionado, moleque Acessórios Ah, não dá, mano Não dá Máscara Agora vai Não tem, galera Não tem, velho Ficou sem roupa ali, velho Ficou sem bunda Sei lá o que aconteceu aqui, cara Olha só, velho Ah, eu não acredito Galera, vale o seu like Vale o seu favorito Não existe favorito mais no YouTube, eu acho Mas enfim Conseguimos ressuscitar a mulher do fundo do mar Isso é simplesmente insano, velho Insano Uh Bom Quem sabe o próximo vídeo aí eu não mostro tudo que tem de legal no fundo do mar Tem tanque de guerra Ah, não vou dar spoiler, não Vou dar spoiler, não Vocês vão ver no vídeo Mas a gente conseguiu ressuscitar a mulher, cara Isso é bizarro, bicho Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado E se gostou, já sabe Clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal Obrigado por ter assistido Até a próxima E fui